Espero que tenha acertado o ponto. Obrigada, Diana. Não precisava se preocupar. Preciso da sua opinião para ver se eu estou aprendendo alguma coisa. Por favor, prova. Está uma delícia, minha filha. Receita do almáquio. Nunca imaginei que hortelã pudesse ficar bom com caldo de lentilha. Misturas inusitadas podem surpreender. Eu vejo a você uma pessoa tão boa. Como pode ter nascido de mim com um cliente? Está tudo bem, mãe. Não temos como saber quem é meu pai. Então, se eu tenho algo de bom, veio da senhora. Conta, como foi seu dia? Eu fui ao templo hoje. Queria ouvir Jesus. Mas eu fiquei com medo de ser reconhecida. Eu fui embora logo. O que é Jesus? Não ouviu falar? Dizem que é o Messias. Que tem curado muita gente, Diana. Hoje mesmo curou um cego. Cego? Por acaso, sabe o nome dele? Na verdade, não. Por quê? Por nada. Hum. Está realmente maravilhoso, Diana. Você precisava ter visto, Diana. As coisas que Jesus fala são tão... Eu não sei explicar. Eu só sei que eu nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito. O bom pastor acha a ovelha, coloca em seus ombros e ao chegar em casa, diz aos amigos e vizinhos, Alegrem-se comigo. Porque encontrei a minha ovelha perdida. Assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Eu sei que é bobagem, mas por um momento parecia que ele estava falando comigo, Diana. Deus único é muito importante para a senhora, né? Queria tanto que fosse para você também, minha filha. Por Júpiter. Não sou uma ovelha que precisa de pastor. Sinto culpada. Eu sei que aconteceram coisas ruins quando você trabalhava como escrava na casa de outros senhores. Eu sei, Diana. Nunca quis me contar. Esquece isso. O que importa é que estou bem agora. Está bem mesmo. Eu não quero que me esconda a verdade só para que eu me sinta menos culpada, Diana. Claro que não. Agora, mudando de assunto. Voltando às misturas inusitadas. Como eram os meus irmãos? Ah, Diana. Gestas era redinho. E muito levado. Eu não podia piscar os olhos que ele subia em tudo, caia no chão, batia com a cabeça e deixava louca. Já Dilma era o oposto. Não dava trabalho nenhum. Não era cão-minho. Às vezes eu até queria que ele fizesse alguma bobagem. Filhos sempre dão preocupação de um jeito ou de outro. Será então que Gestas virou um valente soldado romano? E Dimas, quem sabe, se dedicou aos estudos e se transformou num grande mestre.